Que eu só vi, ai quando senti, ai quando senti, os restos do meu desgosto, o trago do teu gosto. Já era amor, já era dia, na minha aldeia, eu dormia, eu dormia, eu acordava, era tua dor. A articulação dos erros, dos perros e dos pês, fica lá de fora. Basta estar eu, orientado em cem, já se fica. Mas está quase perfeito, é mesmo isto. Dá uma ansiedade. Vocês ajudam, mas sempre a caridade. Abrecido para trás e não, eu não sento para trás e não. Tchau! 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 Obrigado.